Olá pessoal, sou Marcos Vidal, técnico confeiteiro da Vabene Alimentos aqui do Brasil. Eu vou apresentar para vocês aqui como rechear um panetone gourmet com a nossa linha de recheios artesanais Vabene. Me acompanhe no passo a passo da receita. Então, vamos rechear o panetone aqui com o nosso recheio artesanal creme leitinho, onde utilizaremos 150 gramas desse produto, esse produto é sensacional, eu vou utilizar 150 gramas dele. É um produto que após aberto, ele dura 30 dias fora de refrigeração e tem um sabor totalmente artesanal. Na sequência, pessoal, continuando o nosso panetone napolitano, vou utilizar o recheio artesanal creme morango, que é um lançamento nosso aqui da Vabene, onde também eu vou utilizar 150 gramas. Lembrando, esse recheio também, ele após aberto, ele dura 30 dias fora de refrigeração e tem um sabor totalmente artesanal. Então, pessoal, e por último, nós vamos utilizar também o nosso creme de avelã com cacau. Ele também é um produto sensacional da Vabene, que após aberto também dura 30 dias fora de refrigeração. Entendeu? Aqui esse produto que é composto também de 12% de avelã e tem uma textura maravilhosa. Então, pessoal, depois dos três recheios aplicados, por último, nós vamos fechar o nosso panetone de chocolate. Então, pessoal, vamos utilizar aqui uma fita de acetato, onde eu vou aplicar a nossa cobertura fracionada de chocolate meio amargo já aquecida. Com o auxílio de uma espátula, eu vou esparramar o chocolate. Vou pegar o nosso panetone e vou colocar na lateral do nosso panetone. Agora, pessoal, nós vamos levar o nosso panetone sobre refrigeração por cinco minutos, até que ele cristalize o chocolate. Então, pessoal, retiramos o nosso panetone aqui da geladeira. Eu vou retirar o transfer bem suavemente. E agora eu vou fazer o acabamento do nosso panetone, onde eu vou utilizar uma manga de confeiteiro e um bico frisado. Começando com o nosso recheio creme morango. Eu vou aplicar um pouco aqui dentro dessa manga de confeiteiro. Vou fazer em torno do panetone pequenas rosetas, mostrando a estabilidade do recheio. Logo em seguida, vamos utilizar o nosso creme de avela com cacau, diretamente na bisnaga, fazendo gotas. Para finalizar, a gente vai pegar o nosso recheio artesanal creme e leitinho. Então, pessoal, finalizamos o nosso recheio napolitano com a nossa linha de recheios artesanais Vabene. Espero que tenham gostado. Visitem o nosso site, vabenealimentos.com.br E até uma próxima vez aqui na nossa padaria 2000. E até uma próxima vez aqui na nossa padaria 2000. E até uma próxima vez aqui na nossa padaria 2000.